Na sua opinião, algum dia, será que a Riot muda essa loja? Mano, eu acho que não, velho. Acho que essa loja é algum esquema que a Riot quer ter, tá ligado? Deve vender mais, mano, com essa loja, se pá. Salve, salve, meu time. Salve. O que vocês querem fazer de bom? Espírita B, já que tu tá aí. Bora. Toma 50, só. Mano, não é brasileiro. Matei o Gekko. Mano, 98 do Suba. Ai, o Suba tá pra direita. Bota aqui o avanço meio, vamos jogar os 4 pro L. Ver se a gente consegue matar o cara avançando o L, se pá. É o NTK, será os outros caras? É, tá ligado. Tem um DD de Ares, hein. Tem faca, gente. Tem faca, gente. Paredão. Paredão, Gekko. Paredão, sai. Ah, os dois são paredão? Não, não. Só viu, Gekko? Bombe. Peguei o Gekko. Boa, vou botar. Bombe, bombe, gente. Matei, matei. Acho que eu não fui desportado. Olha lá o último jogador vivo. Snipe no chão. Entendo. É bizarro que toda brise que eu jogo é isso. No armado, os caras falam, vamo no A que as armas tão fracas. A gente mama, véi. Onde estão escondidos? Oh, sou o Siker, véi, véi, véi. Vá, vou dar 10 aqui. Um do Bomb, você me cegou. Nossa. Eu não tenho que ir ainda, guys. Vou ver agora. Tô com um DD. É com base. Já vai acabar, já vai acabar. Olhando o costo da Viper, beleza. Trás do Bomb, vocês dois. Esquerda, esquerda aqui. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Tá de bom. O cara me cegou, mano. Resta um inimigo. Trader. Trader. Tá vindo meio, tá? Tá tomando um ninho. Vai lá. Vai bad, KO. Imagina que ele tava ali. Aqui. Água, água, Jett. Água, Jett. Água, Jett. Água, Jett. Água. Sei exatamente onde você está. Não existe fruta! As costas, eu acho. Tirou meu fio. Boa, 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 boa. Boa. Agora é 3, é 3. 3B, guys, 3B. É, zero isso mesmo. Esquerda, esquerda, esquerda. Que eu já entrou, mano. Aqui já reseta, já reseta aqui. Spike no chão, B. Fio destruído. Que mira ainda? Ela é? Vai ter que matar uma vez, né? Valeu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Guys, volta, volta, guys. Volta, olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Ele morreu. Ah, olha o cara que tá amarelo. Isso, velho. Vai, Perissova. Vai, Perissova. Quebrejo, deixa o fio dar bem. Quebrejo, deixa o fio dar bem. Quebrejo, deixa o fio dar bem. Calma, 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 calma. Eu não consegui lá ultar, velho. Vai ficar os dois, então, né? Base. Pegue Operator, mano. Eu vou pescar a aqui, velho. Eu vou pescar ninho. Um ninho de AWP. Ele tinha dois me... Eu acho que é o 3B, guys. A gente precisa... Espera aí. Dando pra gente não amassar nós, velho. Mano, a gente ganha o B aqui, guys. Resta um inimigo. Ela tá aqui, lá. A gente ganhou o game inteiro, ó. A gente tá atrapalhando, velho. Não consigo ver nada. Oiê, monstro assolta! Mata, mata, destrói, destrói. Não lembra. Eu achei você. Lama. Um jogador vivo. Vai tudo mal, velho. Tá aprendido. Quem é seu foco primeiro? Para spamar Tempeste. Eu já vi. Calma e pensar em o ovo. Outro agora. Matei o inguinho, matei o inguinho. Sim, sim. Um inimigo. Um, dois. Bomb, bomb. Não tô com o spike. 3, 2, não acabou. Ele bomba. Tá aqui, aqui, aqui. Passa o paredão. Passa o paredão. Paredão. Tem spot. Ai, sim. Localizando. O inguinho corno dos infernos. B, B, B. Spot pra B, spot pra B. Lá no fundo do bomb. Tá somando a B. Eu vou ter a cortina pra somar o HS. Soba rápido. Mata o playzinho aqui. É o inguinho plantando. Fiquinho. Tomar o HS, não soba. Vai ter fundo do bomb. Vai ter fundo do bomb. Soba fundo do bomb. Cê tem quem dentro do soba. Tem close... Na caixa. Paredão? Ah, não, não. Pela, pela. E meio, meio. Abriu. Cadê? Galera. Levanta, levanta a cortina. Spike plantado. Mano, não entrou ninguém. O inguinho plantou. Não entrou ninguém. Decou? 140 na jet. 140 na jet. Lá atrás. Dois direita. Mais um na direita. Mais um na direita. Tô lá. Ele me viu rodando e possivelmente ele chamou rotação, tá ligado? Ele me viu lá para trás. Tentou quebrar meu fio, conseguiu. Estudou na defesa. Ôêêêê, monstro assolta! Só pedir. Banda plantar, ganhando o quê? Spike plantada. Ah, um bombe e um para trás. Revelando a red. Nice. Ninguém sabe onde ele tá. Boa, Gai. Boa, KO. Jogou muito. Vai pirar de novo, KO. Só dois e mais dois. Três e meio. Tão venenado, tão venenado. Passou, passou o Cypher, subiu meio. Tão venenado eles aí. Tem um em cima da parede. Espirar o tamo Acho que eu tô numa posição boa aqui na B Se quiser Tô olhando só a DD Mais um meio Tô virando a assa, tá? É aí, é aí 80, 80 no bomb 80 nele É o inguinho plantando Pode dar caralho E ela tinha feito veneno no começo de round Pode estar no bomb Mano, eu vou jogar daqui da direita Tipo, a gente vai ter que destruir o ult dele, tá ligado? De algum jeito Ah, fechou, fechou, fechou Vou tentar uma loucurinha aqui Não vai Encypher aqui Na boca, ultou Fudeu pra caralho Tentei partindo aí Tentei partindo aí Valeu Mano Vai tentar Spike plantada Vai trás Entrando do bomb Ai Valeu Valeu Tem 4 cara marcando base 4, 4, mano Muita gente ali Boa, nós temos ult, hein mano Lá vai Eu tenho ult, eu tenho ult Tem esse corpo Tem um corpo aqui, ó Onde estão escondidos? Um pedra e um garagem 108 de um fogo Pedra, pedra, pedra Pedra ainda Pedra e garagem 108 deles Boa O AK, confia em mim Vou marcar a janela Desce aqui, ó De walk, de walk Sai barulho Meio, sai e foi minha Relaxa, eu to aqui no ninho Se for o DD avisa, tá? Eu to olhando o DD Meio, meio, vai split Cuidado Eu to tido, só pedi Tá aqui comigo, na B GG, valeu 30 bomb 30 bomb 30 bomb Vamos lá Vamos lá Achando o DECO era JET Foi um Cypher abismo, né? Nesse jogo Foi um Cypher abismo Foi um Cypher abismo Um Cypher abismo